Aí você fala o seguinte, mas como chegou a esse ponto? O cara ganha 5 mil reais por mês. O cartão de crédito, ele pode, como aconteceu com o C6 Bank, de aprovar 290 mil para um cara, só que ganha 3, 4 mil reais. O Bradesco aprova 20, 30, 50 mil reais. Muita gente tem alguns cartões de crédito e acabam não sabendo usar de forma adequada. E aí o que acontece? As pessoas, elas têm os cartões de crédito e elas acham que o cartão de crédito, estando na carteira, tem lá vários cartões de crédito na carteira. Você vai olhar assim a carteira, você vai abrir a carteira, está cheio de cartões de crédito, assim, né? E aí você vai olhar assim, tem um arco-íris, né? De tantos cartões na carteira da pessoa. Vai vir até um leque, você pode fazer assim para abanar aquela carteira recheada de cartões de crédito. Muitas pessoas são consumidas pelo impulso. Muitas pessoas não entendem de cartão de crédito, não entendem de crédito, não entendem de banco, não entendem de financiamentos, né? E as pessoas acabam que o gerente, ele é aquele trampolim também, se você não tiver a cabeça, para cometer vários erros. O gerente, como vocês sabem, ele é o fator principal dentro daquela instituição financeira, porque é por ele que vai acontecer as transações. Se o gerente quiser te defender para te dar crédito, dar um cartão de crédito, dar altos limites, ele vai fazer isso. Só que muitos de nós acabamos se envolvendo na linha de crédito e criando que o cartão de crédito, ele faz parte desse universo que é nosso. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma enquete e a enquete, ela mostra o seguinte, aí vai refletir o que eu estou falando para vocês e vou tentar explanar aqui com a gente. Dá uma olhadinha no que a enquete diz. A enquete diz o seguinte, você conhece alguém que já se endividou pelo cartão de crédito? Sim, meus amigos, 42%. Sim, minha família, pai, mãe e irmãos, 25%. Sim, familiares próximos, tio, tia, cunhado, 22%. E eu não conheço ninguém, 10%. 430 votos. Ou seja, 90% das pessoas que estão nessa live já viram familiares e amigos se endividarem pelo cartão de crédito. 80% da população brasileira estão endividadas. O cartão de crédito é o fator principal para as mulheres se endividarem, segundo a pesquisa. Os homens se endividam através de financiamento de veículo, financiamento imobiliário e crédito pessoal. Sabe por quê? Porque a maioria dos jovens, 18 anos, 19 anos, 20 anos, 25 anos, querem ter carro e moto para se aparecer. A maioria quer ter um carro, um carrão, uma BMW, quer ter uma Cherokee, quer ter uma caminhonete Hilux, né? Quer ter um Eurobike, quer ter um Ram, para mostrar para a galera que eu tenho o poder que existiu para isso. Muitos jovens, vocês sabem muito bem que não têm educação financeira. Muitos de nós viemos de uma gestão onde os nossos avós, os nossos pais, não tiveram educação financeira pelos próprios pais, que seriam nossos avós lá na frente. E que depois, isso refletiria para a família. Eu sou um exemplo. Eu nunca tive educação financeira na minha família. O Edinho nunca teve. A minha mãe nunca teve. Minha família nunca pregou para nós isso. Porque vem de berço. Eu fui ter educação financeira aos 18 anos de idade. Com um gerente que era o meu gerente. E falou para mim o seguinte, aos 16 anos, na verdade. Leandro, faça uma previdência e pense no seu futuro. Já contei essa história para vocês. E aí o que acontece? O cartão de crédito, ele é o caminho muito fácil para se conseguir. Porque hoje você pede o cartão de crédito pela internet. Você pede o cartão de crédito pelo WhatsApp. Você pede o cartão de crédito pela central. Você pede o cartão de crédito pelo link que eu posto para vocês aqui. É muito fácil. Muitos de vocês devem ver na live todos os dias vários e vários membros e inscritos sendo contemplados no cartão de crédito com mega limite. Como eu mostrei, o Atanã aqui. O Atanã foi aprovado ao Dux com R$ 50 mil mais 15 do Black, R$ 65 mil. São limites robustos. Porto Seguro, R$ 290, R$ 300, R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 80 mil. Banco Original, R$ 200 mil de empréstimo, R$ 300 mil. R$ 30 mil de cartão, R$ 20 mil, R$ 50 mil. C6 Bank, R$ 190, R$ 290, R$ 50 mil, R$ 80 mil. E por aí vai. O cartão de crédito, ele, sabendo usar, ele é um poder aquisitivo muito bom. Mas não sabendo usar, ele é uma bomba relógio, como aconteceu na pesquisa, que as mulheres se endividam muito mais rápido com o cartão de crédito que os homens. Porque os homens buscam outra coisa. Os homens estão atrás de financiamento de carro, moto, caminhão, terreno, casa. Então acaba distribuindo aí os fatores da linha de crédito. Não que homens não se endividam com o cartão. Lógico que se endivida. Mas segundo a pesquisa, as mulheres têm mais propício a se endividar no cartão de crédito que os homens, devido às outras linhas de crédito. Pois bem. Sabendo tudo isso que eu estou contando para vocês, muitas pessoas acabam conseguindo ter um cartão de crédito até irrazoável o limite e não se contentam com aquele cartão e querem ter mais um cartão. Talvez por ter uma bandeira Visa, uma bandeira Master, uma bandeira América Express, uma bandeira Diners. E as pessoas acabam pedindo dois, três, quatro cartões por influência de alguns colegas e amigos de grupos e coisa parecida. Fala para pedir o máximo de cartões que você puder para gerar maiores limites e depois você ir transformando os limites em um cartão só. E nós temos aqui, podemos dar vários exemplos para vocês. Eu trouxe a live justamente para a gente poder concluir aquele ciclo de milhas e pontos com vocês. Porque muitas pessoas acabam tendo um cartão de crédito, dois, três, quatro, cinco cartões e começam a trabalhar o cartão de uma forma acelerada. Na verdade, acelerada. E não conseguem colocar um freio nisso. Porque o cartão de crédito, nas suas mãos, tendo um limite, é comum que a gente gaste se você não tiver um controle financeiro. É comum que você pegue o cartão de crédito e paga, por exemplo, tem uma empresa aqui que nos convidou para falar deles, que você pode pagar boletos por essa empresa no cartão de crédito e parcelar. Você pode pagar a água, a luz, o telefone, boletos de cartão de crédito por carteira digitais e parcelar com juros de 2,5%, 3%, 4%, 5%, 7%. Só que você não percebe. Você não percebe. Quando você pega um boleto de uma fatura de um cartão de crédito ou um boleto de água, luz e telefone, e paga na carteira do PicPay, por exemplo, e o PicPay te oferece um parcelamento com juros de 3,5%, 4,5%, a maioria de vocês não sabe o que é esse juros de 3,5%. Só para você ter ideia, dependendo do produto que você compra e a quantidade de parcelas que você faz, aquele boleto que custou para você, por exemplo, R$ 1.500, no final ele pode ser R$ 3.000. Você sabe quando que você ganharia R$ 1.500 de juros emprestando esses R$ 1.500 que você aplicou? Você não viveria para ver isso. Mas o banco, em apenas uma tacada, ele ganha de você o dobro daquilo que você pagou. Muitas pessoas me chamam para falar, Leandro, eu uso as carteiras digitais para pagar boleto de água, luz, eu pago tudo, água, luz, telefone, cartão de crédito para ganhar milhas. E aí eu pergunto para algumas dessas pessoas, quanto que ele gasta com isso? Aí uns falam que gasta R$ 300, R$ 400, R$ 500 e uns pagam pelo Mercado Pago, o outro PicPay, o outro 99Pay, o outro vai pelo WIT, o outro vai pelo RecargaPay, né? E as pessoas acabam parcelando, porque o que acontece, e é muito triste de ouvir isso, porque ontem de ontem eu ouvi de um amigo meu, de um amigo meu, e esse meu amigo falou o seguinte para mim, eu não sou de perguntar nada da... Eu não sou assim de ficar perguntando como que está a vida da pessoa, porque eu não gosto de entrar nesse assunto, né? E do nada eu perguntei, e aí como que está só, está tudo tranquilo para você, está trabalhando direitinho, só, né? Aí ele falou, ah, cara, foi aquele jeito lá que você já sabe, né? Porque ele tinha me contado o que estava acontecendo. E eu falei, mas vem cá, deixa eu só saber assim, o que aconteceu exatamente para você chegar nesse ponto, né? Tem pessoas que não gostam de falar isso. E aí ele acabou de falar para mim assim, cara, eu fiquei apertado, a minha situação ficou difícil, e eu comecei a usar o cartão America Express, e eu pagava na carteira digital o cartão do Nubank. Eu pegava no mês seguinte, passava o cartão do Nubank, que estava pago, e quitava o cartão do Bradesco. Assim eu fazia com todos os cartões de todos os bancos que eu tinha em conta. Diners, America Express, Black Santander, Unlimited, Visa, Master, Itaú, Personal IT, tudo. Ele fazia isso com todos os cartões que ele tinha, até chegar num valor de 300 mil reais. Dívidas. E ele simbolou tudo, fazendo o ciclo do pagamento de boletos pelo cartão de crédito. Só que antes de tudo isso acontecer, a pessoa, ela estava endividada devido a não ter um controle financeiro. a pessoa vai se endividando, se endividando, se endividando, e não percebe que ela está gastando, gastando, gastando no cartão de crédito. E a gente tem um cartão de crédito, acaba tendo aquele desejo de ter mais e mais e mais. E aí acabou que chegou esse fim. Nome sujo, processado, sem crédito nenhum na praça mais por ter o descontrole de não saber usar o cartão de crédito. Aí você fala o seguinte, mas como chegou a esse ponto? O cara ganha R$ 5 mil por mês. O cartão de crédito, ele pode, como aconteceu com o C6 Bank, de aprovar R$ 290 mil para um cara, só que ganha R$ 3, R$ 4 mil. O Bradesco aprova R$ 20, R$ 30, R$ 50 mil. A minha irmã trabalha no Magazine Luiza, vocês sabem quanto ganha um funcionário de Magazine Luiza? R$ 5, R$ 6, R$ 7 mil no máximo. O Bradesco aprovou para o meu irmão R$ 40 mil no cartão América Express. O Bradesco deu um visa em fim de primeira irmã de R$ 25 mil. Então assim, os bancos, eles fazem isso de uma forma que eles querem sim dar crédito para os clientes, só que eles não analisam de forma robusta a capacidade de pagamento daquele cliente. por mais que exista sistema, tecnologia para tentar ajudar na ferramenta de análise de crédito, é difícil porque eles não são assertivos. Podem ver aí na internet, podem ver o resultado final. 80% das pessoas estão endividadas por não saber usar crédito, por não saber trabalhar educação financeira. Se todos nós tivéssemos uma educação financeira, nós não estaríamos hoje passando o que você passa hoje com o nome sujo. A pessoa saberia entender onde ela pode chegar, que momento ela pode gastar. e vocês que me assistem todos os dias, vocês veem o que eu falo aqui. Pessoal, isso daqui não é seu. Isso daqui tem limite, mas não é meu. Isso aqui é do banco. O banco está te ofertando crédito. E se você não sabe trabalhar com crédito, você não deve aceitar isso. O banco está te ofertando 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 o banco